Olá pessoal, tudo bem? Lembrando, se inscreva aí no canal, já são mais de 3 mil, muito obrigado a todos, ative as notificações, dê um like aí nos nossos vídeos e vamos agora falar da equipe do Fluminense, vamos falar dessa provável contratação do atacante Fred, que estava ou está ainda na equipe do Cruzeiro. Fred está com 36 anos, vai para 37. Nesta temporada fez 54 jogos e fez 21 gols, bastante, hein? Mais 12 no Campeonato Mineiro, não serve muito de referência. Fred ganha um milhão de reais por mês, é o maior salário da equipe do Cruzeiro, salário esse que o Cruzeiro já faz tempo não está dando conta de pagar. Dizem que está devendo mais de 5 milhões de reais para o jogador. É bom lembrar que o Fred e o Cruzeiro, os dois, ou só o Fred, né? Porque ele era o jogador contratado na equipe do Atlético Mineiro, quando ele saiu do Atlético, ele deixou de pagar uma multa de 10 milhões de reais. Mas o Fluminense não tem nada a ver com isso. Então, se o Fluminense quiser contratá-lo, tem que observar que é uma nova realidade. Primeiro, um jogador rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, que conseguiu fazer apenas 5 gols na Série A. É bom lembrar que não é mais um jogador para ganhar um milhão de reais. Então, ele teria que ir em uma nova realidade. Se o Fluminense pagar um milhão de reais para o Fred é uma irresponsabilidade dos dirigentes. O presidente Mário Bittencourt, que está procurando sanear o clube, de organizar as finanças, e aliás, ele vem dizendo em verso e prosa que está conseguindo fazer isso, ele não pode cometer esse ato irresponsável de contratar um jogador de 37 anos por um milhão de reais. Tem que ser em outra realidade, dentro de uma faixa salarial que seja possível o clube pagar sem nenhum problema. O Fred, é lógico, é bilheteria, é um jogador identificado com o Fluminense. O torcedor vai gostar, o torcedor vai comprar camisas, os patrocinadores vão achar bom. Então, de alguma maneira, ele já vai trazer algum retorno para a equipe do Fluminense. O retorno técnico já não vai ser mais como era antigamente. O Fred não é mais aquele que foi campeão pela equipe do Fluminense. O Fred já não é mais aquele que brilhou no Cruzeiro, que milhou no Atlético Mineiro. Sempre foi um jogador mais lento. Sempre foi um jogador de pouca mobilidade. Às vezes até maldosamente chamado de cone, o que não chega a tanto. Mas sempre foi um jogador de boa colocação na área, de boa impulsão. Jogador que sempre colaborou com as equipes que passou. Um jogador de grupo. Por exemplo, se falou bastante na equipe do Fluminense agora sobre os jogadores mais experientes do elenco, que teriam prejudicado a equipe e contribuído com o rebaixamento. E nada se ouviu falar do Fred. Então, ele é um jogador que é comprometido com os clubes que ele joga. Ao ponto de dizer, quando foi para o Atlético Mineiro, dizendo que era galo desde pequenininho. E quando esteve no Cruzeiro, dizendo que era cruzeiro desde pequenininho. E agora, ele sempre disse que torce para o Fluminense e que sonhava um dia voltar para o Fluminense. e que sonhava um dia. Mas não pode ser na realidade de hoje. Tem que ser em uma realidade diferente. Repito, se for por um milhão, é uma irresponsabilidade.